O Brasil é de larga, é o Tornal do Brasil Fizze zero, zero, zero Deputado estadual, é de larga o Brasil Dia sete de outubro da licença Fizze zero, zero, zero Todo mundo tá votando Fizze zero, zero, zero Todo mundo tá votando Morena, votando, golinha, topando Fizze zero, zero, zero É a força do Ciro Gomes É o estado do Ceará, é o Brasil, Ciro Gomes, 12! Ciro Gomes, 12! Ciro Gomes, 12!